Música Carla é uma jovem venezuelana que decidiu vir para o Brasil em busca de melhores oportunidades. Em seu deslocamento, foi abordada com propostas de empregos mal remunerados, com risco de privação de liberdade e de situações precárias. Ao chegar, teve que morar na rua, onde ficou vulnerável ao frio, à fome e às situações de violência. Talvez ela nunca tenha pensado sobre as dificuldades que teria em conseguir absorventes ou desodorantes, nem que encontraria poucos lugares para tomar banho, nem que poderia ser agredida verbalmente por pessoas que pensam que aqui não é o seu lugar. Assim como Carla, milhares de imigrantes são submetidas a situações diárias de violência. Quase a metade das pessoas que migra de um país para o outro é mulher ou criança. Muitas acabam se tornando trabalhadoras domésticas extremamente exploradas. As mulheres são as maiores vítimas do tráfico humano. Também são as que mais sofrem com abuso, exploração e violência sexual em situações de emergência. Assim como as mulheres brasileiras, Carla também precisa de proteção. Em qualquer situação de abuso ou violência, Toda mulher tem direito a atendimento médico e apoio jurídico, de segurança e assistência psicossocial. Se você viver ou presenciar alguma situação de violação dos direitos humanos, diz que 100 e denuncie. E diz que 180 para situações de violência contra mulheres. Viver livre de violência é um direito universal, independente da nacionalidade.